A balata de esquitela Ah, 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 ah Ró, 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 ró A balata O sapato é da mandela A, a E a bucila da mandela Tchá, galho de catapos Tchá, galho de catapos Eu começo aqui nesse mesmo A balada diz que tem Ha, 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 ha Nasci caca, se milou, se, se Só me errou, só me errou que o gato deu Minhau! Minhau! Agora qual? Canta água Que esse peixe, que esse Acá um Acá um Acá um Acá um Acá um Acá um Ai